Bom, vamos começar então aprendendo o que é o snap de fato. O snap nada mais é do que o barulho seco que o chocolate faz quando a gente quebra ele e isso só acontece se a temperagem ocorreu com perfeição. Já quero deixar claro que a falta do snap no seu chocolate não significa que a sua temperagem ficou ruim ou que o seu chocolate não pode ser consumido ou mesmo vendido, não necessariamente. É possível que você faça uma temperagem perfeita e mesmo assim não consiga obter o snap. O snap é uma característica que a gente busca sim nos nossos chocolates, mas quando a gente não atinge não faz uma real diferença no sabor do chocolate, a diferença que ele faz é na textura do chocolate que sem o snap é mais macia. Se você é apaixonado por chocolate como eu, chegar ao snap é muito prazeroso e mostra que você tem domínio do que você faz porque sem uma temperagem perfeita é impossível chegar nele. E como eu comentei, a falta dele não indica necessariamente que a temperagem foi um fracasso. guarda essa informação contigo porque isso é importante. Isso porque, infelizmente, chegar ao snap não depende apenas das nossas habilidades do nosso domínio da temperagem. Não. Existem fatores externos que influenciam e muito pra que a gente alcance esse resultado. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.